Meu nome é Daniel, eu fiz o TOEFL, que eu tenho o sonho de passar numa universidade boa nos Estados Unidos. Aí acabou no YouTube e apareceu uma propaganda de fato pra mim. Aí eu pensei, nossa, o curso falando sobre TOEFL, que oportunidade boa. Aí eu conversei com esse jeito, super apoiado. Falou que isso é uma coisa que veio do céu, assim, pra eu fazer agora, que ia ser muito útil isso. Aí eu comecei a fazer o curso. De maneira geral, uma das coisas que eu achei que foi bem importante do curso, de ter as aulas tudo organizadinho como um curso mesmo, é que isso manteve estudando toda semana, quase todo dia. E pra mim isso é um pouco difícil, pra mim, por conta, tipo, ir estudando, coisa assim. Então isso ajudou, tipo, ah, que eu tinha um objetivo todo dia de ver a aula, de ir praticando. Aí isso de ter vários exercícios, coisa assim, em cada aulas. Acho que mais de 70% das aulas é tudo exercício que a gente fica fazendo, né? Isso foi bem útil mesmo, porque fazer a mesma coisa e tudo mais. Principalmente acho que na parte de writing, porque você tinha que fazer duas redações no dia, e no começo eu fiquei, nossa, porque eu vou fazer isso? Mas foi bom e valeu a pena mesmo fazer isso todo dia. Aí eu acabei terminando o curso, faltando, tipo, duas semanas pra eu fazer o TOEFL. Aí na primeira, acho que eu tava terminando umas coisas, aí eu fui só praticando as partes que eu tinha mais dificuldade. Acho que eu só fiz uma ou duas provas, mais ou menos, inteiras do TOEFL pra treinar, aí depois eu fui fazer no dia a prova. Aí eu cheguei na prova, as duas primeiras eram listening e reading. Eu não fiquei tão preocupado, porque essa parte foi minha, essa parte que eu sou melhor, eu já tô mais preparado com isso, então fui lá e fiz. Aí depois teve intervalo e tava na hora do speaking. Aí essa parte que é meio dó, sempre falar, praticar, até fui uma hora no banheiro pra tentar praticar um pouquinho comigo mesmo, pra já ir treinando pra hora lá. Mas aí no final acabou que eu fui bem, né? Depois eu vim a professora da escola e falei, ah, já saiu o TOEFL que você fez? Aí eu fui lá, nossa, saiu. Aí eu pensei, nossa, 112? Eu pensei, como é que eu tirei essa nota? Eu vi que eu tinha feito 27 no speaking e 27 no writing, e muito bom, nas partes que eu tinha mais dificuldade. Aí eu fiquei feliz, contei isso com meus pais, contei pros meus avós, e agora eu fiquei feliz que eu completei mais um passo da jornada que eu tenho pra chegar lá no dom, ver se consigo até o final do ano isso.